A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. O expositor da palavra de Deus significa um pulso para a prática de uma coisa censurável ou não recomendável. O Senhor Jesus Cristo nos aconselhou profilaticamente, preventivamente, a vigiar e orar para que não sejamos vítimas da tentação. Evangelho de Mateus capítulo 26 versículo 41 Vejam bem, o Senhor Jesus relaciona a tentação com a carne. Na verdade, a tentação, ela tem três origens. Primeira, a carne. Segunda, o mundo. Terceira, Satanás. Vamos falar um pouco sobre a carne. Paulo disse na primeira da carta aos coríntios, capítulo 10, no início do versículo 13, Não veio sobre vós tentação, senão humana. Diante de uma tentação, você tem duas opções, resistir ou fugir. Porque se você não resistir. Porque se você não resistir e não fugir, você vai cair. Guarde bem essa frase. Diante de uma tentação, você tem duas opções. Resistir ou fugir, porque se você não resistir e não fugir, você vai cair. Resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7 Sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Infelizmente, muitas pessoas fazem o contrário. Se sujeitam ao diabo, e resistem a Deus. Se sujeitam ao diabo, fumando, bebendo, jogando, prostituindo, mentindo, brigando, e cometendo outras obras pecaminosas da carne. Resistem a Deus, porque ouvem a palavra, mas não se sensibilizam. Aos hebreus, capítulo 4, versículo 7, está escrito que quando ouvimos a voz do Espírito, não devemos endurecer os nossos corações. Agora, há aqueles que se sujeitam a Deus e resistem ao diabo, dizem não a Satanás, expulsam pensamentos pecaminosos, dizem, sai da minha mente, Satanás, resistem àquela oferta daquela mulher que se insinua. Resistem outras coisas que satisfazem a carne, e que, no entanto, consistem em veneno para a tua vida espiritual. Há situações que você deve fugir. Na primeira igreja carta aos coríntios, capítulo 6, versículo 18, no início do versículo, Paulo diz, fugir da prostituição. Ora, você só foge de uma coisa que é mais forte do que você. Evite situação que propicie um clima que desperte a concupiscência da carne. Jovens, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo aconselha Timóteo, que também era um jovem, dizendo-lhe, foge dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, de um coração puro, invocam o Senhor. Evitem, jovens, esse namoro frivo, carnal. Você toca na moça. Vocês estão com os hormônios, com a carga hormonal plena. Um simples toque pode ser o suficiente para despertar o apetite sexual. E vocês cometerem coisas que só devem ser cometidas entre marido e mulher. Ouçamos o que disse Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrazar-se. Homens, evitem essa aproximação das mulheres. O irmão Brana, na mensagem, perguntas e respostas, número 14, pergunta de número 6, parágrafo 121, ele afirma, Fique longe das mulheres, afaste-se delas. Porque carne masculina e feminina se aproximam muito, vai produzir, vai provocar desejo. Vejam qual foi a atitude de José. José fugiu. Gênesis, capítulo 39, versículos 11 e 12. E sucedeu, num certo dia, que veio a casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pecou pelo seu vestido, dizendo, Deita-te comigo. E ele deixou seu vestido na mão dela, e fugiu para fora. Foge! Evite! A carne é o centro dos desejos pecaminosos. Paulo disse em Romanos, capítulo 13, versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Dela vem o pecado e paixões. Romanos, capítulo 7, versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 17, do 17 ao 19. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. É um antagonismo. Carne e o Espírito contra o Espírito contra o Espírito, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, vem em primeiro lugar. Prostituição vem em primeiro lugar. Impureza, lascivia, e assim sucessivamente. Em nome de Jesus Cristo, se submeta ao Espírito. Não viva com as rédeas da carne soltas. Deus continue vos abençoando. Amém. 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 Amém.